Vamos pra fofoca, vamos falar agora de Xei, né? Xei, nosso querido Cerejinha, amado da Cris, da Cris não, da Cris também, mas da Lu, desculpa, eu queria falar a Lu. O ator Xei teria sido processado por sua antiga agência, temos uma matéria aqui da Oversea Idols, de 3 de abril de 2024, isso é uma coisa que tem dado muito burburinho na internet chinesa e nas matérias, né, nos canais que eu acompanho, que falam, né, do entretenimento chinês, a questão aí do embate do Xei com a sua antiga agência, que inclusive estaria querendo proibir ele de usar o nome Xei, que o nome dele não é Xei, gente, Xei é um nome artístico, né? Então, a principal batalha seria através do nome, uma das principais brigas é a questão do uso do nome e a antiga agência acusa a nova agência também de ter roubado o ator deles, vamos dizer assim. Então, vou ver esse aí dos pontos do com, vamos lá. Recentemente foi relatado que Xei foi processado por sua antiga agência, a Star Union Skiki, deve ser isso. A notícia ficou conhecida depois que a plataforma Kinsha App atualizou os detalhes do caso do ator com o nome verdadeiro dele, que é Fushiki. Então, o nosso Xei, na verdade, se chama Fushiki, tá? A causa desse caso é uma disputa contratual e o caso será julgado no Tribunal Popular Intermediário da cidade de Guangzhou, Guangdong, em 2 de julho de 2024, ok? Então, só lá em julho que vai ser o julgamento aí desse caso, né, que a antiga agência tá processando ele. Informações públicas indicam que a Star Union Skiki é a agência, a antiga agência de Xei. As duas partes assinaram uma vez um contrato artístico exclusivo que inclui desenvolvimento de carreira e suporte de recursos. Em resposta a isso, em 1º de abril, no dia da mentira, a atual empresa do Xei, que é a HR Century, emitiu um comunicado em resposta. Vamos lá? Então, gente, olha, sabemos o nome do Xei verdadeiro agora, é Fushiki. Oi, Fushiki, não sabia que você era oi, Fushiki. Pra mim, você vai ser sempre o Xei. Aí, vamos lá o que a atual agência do Xei falou aí, né? No início de setembro de 2015, o senhor Xei rompeu seu relacionamento de agência de atuação com a Star Union Skiki Company. A Star Union Skiki confirmou por escrito que não existe relação entre as duas partes. Nesse caso, a Star Union Skiki não tem base contratual legal para mover uma ação judicial contra o senhor Xei e seu comportamento também é acusado de constituir um abuso de direitos de litígio. Xei responderá ativamente à ação após receber os documentos judiciais do caso. Como agência atual, nossa empresa também fornecerá toda a assistência e apoio possível e necessário para o litígio e proteção dos direitos do senhor Xei. Se as ações da Tianji Company causarem perdas de propriedade e reputação do senhor Xei e de sua empresa, também protegeremos direitos e interesses legítimos de artistas e empresas de acordo com a lei. Então, tá aí a empresa nova do Xei respondendo que eles nem têm direito de fazer isso porque o contrato já teria terminado e que eles vão defender todos os direitos do Xei. E já saiu algumas mais atualizações sobre isso, a antiga agência dele que está processando fez uma resposta dizendo que eles têm sim direito e falando dessas coisas. Que, na verdade, a agência nova teria roubado o ator deles, que eles investiram muito no ator, que ele não era ninguém, inclusive criaram o próprio nome que ele usa, fizeram uma série de treinamentos com ele, abriram oportunidade para ele, várias coisas desse tipo. Provavelmente o Amor e Redenção, que foi o boom da carreira dele, ele fez quando ele era da antiga agência dele, né? Acredito que sim, porque é uma coisa de 2015, né? Eu não sei, Amor e Redenção... Acho que não, se bobear, Amor e Redenção não é tão antigo assim, ele deve ter feito na nova agência. Mas realmente tá aí, principalmente, eu acho que uma das coisas é que querem que ele não use o nome. Então tá essa briga aí que vai sim ir a juízo, vai ter um processo, vai ter um julgamento lá em julho. Então o Xei tá passando aí por esse problema. Lu, o Matian em Divino Destino está assim, quando vira demo lindo de cosplay azul, verdade. A Bruta, ele tem que sair dos corpos do Xifu. A Lu, quero tá falando aqui do Xei. A Lu tá... Eita, essas agências estão tomando o quê? Sei lá o que eles estão tomando. É, o Fuxi, Fuxi. Ju, prefiro o Xei, muda não, também prefiro o Xei. Lu, eu já sabia, mas prefiro o Xei. Lu, eu sempre elogiei a agência dele por sempre proteger ele, que chato isso. Pois é. É o mesmo caso do Jeremi? Acho que não, o Jeremi tá com problemas com a sua atual agência, né? E ele tá... E essa é uma agência antiga, ele não já tem mais contrato com essa agência há muito tempo. Falou que desde 2015. E essa agência tá querendo processar ele agora. Talvez tá querendo... Eu acho que é muito que tá querendo surfar aí na fama do cara, sabe? Então, eu só trouxe aqui pra vocês saberem o que tá acontecendo. Ju, acabou o contrato e não pagou bem e tchau, é bênção. Também acho que acabou o contrato, ele trocou. Isso é desde 2015, gente? Já tem muito tempo, né? Então, eu acho que é a agência querendo aparecer nas costas dele. Porque ele realmente se tornou um cara muito bombado. Imagina, você tinha um artista que se torna muito bombado e ele vai pra outra agência. Isso deve dar uma dorzinha de cotovelo, né? Então, eles estão com ciúme do crescimento do Shane e tá na hora de voar para os outros patamares. Também acho. Também acho que é isso. O cara bombou muito, o cara era deles, eles perderam. Então, eu acho que essa é a questão, né? Então, eu acho que acaba sendo esse o problema. Então, eu queria trazer aqui mais pra vocês terem conhecimento disso. E também pra ver a opinião de vocês. E eu também... Na minha opinião, eu acho que é isso mesmo, sabe? O cara cresceu, o cara bombou. Aí, as pessoas ficam achando que... Ai, meu Deus. Sabe? Eu quero surfar aí na onda do cara. A gente sabe que isso acontece. E é uma pena. Espero que não dêem nada de mal, né? Que ele precisa trocar de nome, né, gente? Que isso é ridículo. Espero que não aconteça nada que prejudique a carreira dele. Que tá de vento e popa voando. Nossa, se tem uma carreira que tá voando cada vez mais alto, é Shane. E é merecido. Porque ele é uma pessoa extremamente profissional. E que se dedica muito aos seus papéis. E ele não brinca quando tá atuando. A gente sabe que ele entrega tudo que pedem dele. Né? O sofrimento, a ação, a dedicação. Ele realmente é um ator de milhões. Que a gente ama e que a gente admira, com certeza. Lu, Shane, cresça cada vez mais. Também acho, Lu. Boa sorte pra nosso Shane, querido. E que ele brilhe, brilhe cada vez mais. E que sai, isso daí. Sai invejoso, né? Sai. Que eu deixo meu crescimento aqui. Que eu mereço. Que eu mereço.